Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química e hoje nós temos a nossa primeira aula da análise microscópica da matéria. O episódio de hoje vem por tema um daltônico que enxergava muito bem. Para entendermos bem a aula de hoje, nós temos que voltar um pouco no tempo, ali mais ou menos entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, entendermos um pouco do pensamento científico da época. Nesse período, destacam-se dois personagens. O primeiro deles é o francês Lavoisier. Lavoisier era um homem muito rico, proprietário de terras, funcionário público da coroa francesa, advogado, mas o que Lavoisier gostava mesmo de fazer era brincar de químico, era brincar no seu laboratório. E no seu laboratório ele chegou à seguinte conclusão. Matéria não é destruída. Bom, essa pode ser uma conclusão óbvia hoje. No entanto, nem sempre foi assim. Se você queima uma folha de papel, você vê claramente que a matéria ali, que a massa está sendo consumida, está sendo destruída. Se você pega uma barra de ferro e deixa em contato com o ar muito tempo, será produzido ferrugem. Você está vendo que matéria está sendo formada. Lavoisier, em seu laboratório, chegou à conclusão de que não, a matéria sempre é constante. Trabalhando com um sistema fechado e principalmente usando hábilmente a balança, ele chegou a essa conclusão. Hoje ela é muito conhecida em sua forma mais poética. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Mas na verdade, isso nada mais é do que a lei da conservação da matéria. Lavoisier então chega à conclusão de que a matéria sempre vai ser conservada. O segundo personagem, também é um conterrâneo de Lavoisier, estou falando do Proust, ele chega à conclusão de que, se eu tenho uma determinada substância, os elementos que fazem parte dessa substância, estão sempre em uma proporção constante, independentemente da quantidade dessa substância. Ao falar isso, é como se ele redigisse a chamada lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha 9 gramas de água. Em 9 gramas de água, eu tenho 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Essa é a proporção 1 para 8. Se agora, ao invés de 9 gramas, eu tenha 90 gramas de água, a proporção vai ser a mesma, 1 para 8. Só que, nesse caso, eu vou ter 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. Esses dois personagens contribuíram muito para a evolução da ciência. No entanto, nem Lavoisier conseguiu dizer o porquê da lei da conservação da matéria, e nem Proust conseguiu explicar o porquê da lei das proporções definidas. Ironicamente, coube a um inglês responder a essas questões levantadas por franceses. E esse inglês é o personagem principal do nosso episódio, este senhor, John Dalton. Dalton, quando entrou em contato, tanto com a lei de Lavoisier, quanto com a lei de Proust, de que a matéria permanecia constante, de que os elementos que constituiam matérias estavam em proporções fixas, na mente dele só veio uma coisa. Bom, brincadeira de lado. Na verdade, Side Pocket era um excelente jogo, mas o que veio na mente de Dalton não foi o jogo, mas sim a bola de bilhar, a bola de sinuca. Como assim? Na mente dele, se a matéria fosse constituída de pequenas bolinhas, de pequenas esferas indestrutíveis, indivisíveis e neutras, que ele deu o nome de átomo, ele conseguiria explicar tanto a lei da conservação da matéria quanto a lei das proporções definidas. Na mente dele, tudo era constituído dessas bolinhas pequenas, era constituído de átomos. A diferença de um átomo para outro, de um átomo de um elemento químico, átomo de hidrogênio, por exemplo, para o átomo de oxigênio, estava em sua massa. Átomos diferentes tinham massas diferentes, ou átomos de massas diferentes eram átomos diferentes. Por exemplo, pensando num átomo bem leve, no hidrogênio, na mente dele, ele teria uma bola de gude. Se fosse um átomo de oxigênio, um pouco maior, aí sim seria uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Agora, um átomo pesado, como mercúrio, chumbo, iodo, aí seria necessário representá-lo como uma bola de boliche. Em todos os casos, os átomos eram indestrutíveis. Em uma reação química, eles simplesmente mudavam as suas posições relativas. Com isso em mente, vamos tentar explicar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Vamos imaginar, naquele mesmo exemplo, que eu tenha um grama de hidrogênio. Bom, em um grama de hidrogênio, eu tenho uma quantidade fixa de átomos de hidrogênio. Essa quantidade fixa de átomos de hidrogênio vai reagir exatamente, nem mais nem menos, com 8 gramas de oxigênio, que também vai ter uma quantidade fixa de bolinhas de oxigênio, que vai me resultar numa quantidade equivalente a 9 gramas de água. Bom, as bolinhas que estavam aqui, nesses 1 grama de hidrogênio, somadas com as bolinhas que estavam aqui, com os átomos que estavam em 8 gramas de oxigênio, permaneceram as mesmas, não foram destruídas. Elas estão presentes nesses 9 gramas de água. O fato dos átomos serem indestrutíveis estava de acordo com a lei da conservação da matéria. Eles simplesmente mudavam as suas posições. Agora, se eu tenho 2 gramas de hidrogênio, eu tenho o dobro de átomos de hidrogênio. A reação do hidrogênio com o oxigênio segue uma proporção definida. É como se um átomo de hidrogênio encaixasse com um átomo de oxigênio. Ou, nesse caso, nós já conhecemos, dois átomos de hidrogênio reagem com um átomo de oxigênio. Desta forma, para reagir com a quantidade de átomos presentes em 2 gramas de hidrogênio, eu preciso também do dobro de oxigênio. Eu preciso de 16 gramas de oxigênio, que vão me resultar em 18 gramas de água. Como eu disse, a forma deles reagirem é fixa. Isso não é alterado. Isso, então, é capaz de explicar a lei das proporções contínuas, a lei das proporções definidas. Por exemplo, se eu tiver os mesmos 2 gramas de hidrogênio, agora colocado para reagir não com 16, mas com 20 gramas de oxigênio, ele só vai reagir com os átomos de oxigênio que estiverem na proporção. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Nesse caso, serão formados 18 gramas de água e vão sobrar mais 4 gramas de oxigênio, que está em excesso, que não reagiu. Por quê? Porque não tinha hidrogênio suficiente para ele. Dessa maneira sublime, Dalton é capaz de explicar a lei das proporções definidas e a lei da conservação da matéria. É interessante que Dalton tinha um sério problema visual. Ele não conseguia distinguir corretamente as cores. Ele tinha uma doença que hoje nós chamamos de daltonismo, em homenagem a ele. No entanto, a sua perspicácia, a sua visão mental, era muito além do seu problema visual. Ele foi capaz de enxergar a matéria de uma forma que ninguém havia enxergado antes. Ele foi capaz de aplicar o conhecimento, o conceito dos átomos em um problema físico, em um problema químico, e explicá-lo com maestria. Dalton gostava tanto da sua hipótese atômica, que hoje é conhecida como teoria atômica de Dalton, que ele criou até um sistema de representação desses átomos, uma simbologia para esses átomos. Por exemplo, nós observarmos aqui, círculos com uma bolinha no centro, representam o átomo de hidrogênio. Agora, círculos sem nada no centro, o átomo de oxigênio, com uma cruz no meio, o átomo de enxofre. O nitrogênio apenas com uma barra transversal. O carbono seria um círculo completamente pintado. Essa foi a representação que Dalton utilizou para descrever a sua hipótese atômica. Isso ficou bem claro no livro publicado em 1808. Nós vemos aqui uma página desse livro, onde aqui em cima ele representa os átomos, propriamente ditos, e aqui a junção dos átomos, a representação na época para o que hoje nós chamamos de moléculas, a união de dois ou mais átomos. Esse livro, como disse, foi escrito em 1808, pelo próprio John Dalton. O seu título em tradução livre seria algo como O Novo Sistema da Filosofia Química. Isso é uma obra-prima da ciência. E o mais bacana, nós podemos acessá-lo gratuitamente na internet. Hoje nós podemos baixar essa obra-prima e tê-la em casa. É óbvio, ela está em inglês, é necessário um pouco de conhecimento de inglês para entender. E é um pouco chata a leitura, afinal, ela é de 1808. Mas foi escrito pelo próprio John Dalton. Na minha opinião, eu acho que esse é um livro obrigatório para qualquer professor de química e para qualquer aluno de licenciatura em química, para entender o desenvolvimento da ciência. É nesse livro que Dalton lança as bases de sua teoria atômica. Teoria é essa que, embora tenha sofrido modificações, até mesmo conceituais, ao longo do tempo, hoje, mais de 200 anos depois, nós ainda usamos. Nós olhamos a matéria hoje como sendo constituída de átomos. E esse pensamento nasceu nesse livro, de John Dalton, em 1808. Embora Dalton tenha sido genial em aplicar a hipótese atômica para explicar a lei da conservação da matéria e a lei das proporções constantes, a lei das proporções definidas, sua ideia não foi original. Na verdade, o conceito de átomo é muito mais antigo do que o começo do século XIX, que foi onde Dalton viveu. O conceito de átomo remonta à antiguidade, mais especificamente, com dois filósofos pré-socráticos, Demócrito de Abdera e Leucipo de Mileto. Esses dois filósofos foram os primeiros a propor a ideia de átomos, que a matéria seria constituída de átomos. No entanto, foi uma proposta filosófica, foi uma forma racional de explicar a constituição da matéria. Não tinha embasamento científico. No entanto, a ideia de Demócrito de Leucipo ficou guardada durante séculos. Isso porque, na época, o filósofo de maior influência, o grande popstar da antiguidade, Aristóteles, ele não concordava muito com a ideia de que a matéria seria constituída de átomos, de que a matéria seria constituída de bolinhas. Ele achava que a matéria seria contínua. Nós poderíamos dividir, 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 dividir infinitamente a matéria e nunca chegaríamos num ponto onde iríamos parar. É diferente da hipótese atômica, que nós poderíamos dividir a matéria em várias partes, mas chegaríamos num ponto em que nós não poderíamos mais dividir. Chegaríamos num átomo. Chegaríamos no indivisível. Dalton teve seu reconhecimento ainda em vida. O seu trabalho foi bem aceito pela academia na época, foi bem aceito pela comunidade científica. O próprio rei considerou válida a hipótese de Dalton, e ele teve várias homenagens póstumas. Por exemplo, a Universidade de Manchester confere até hoje medalhas, onde Dalton é o patrono, medalhas Dalton, prêmios Dalton. Mas, na minha opinião, talvez a maior homenagem feita a Dalton foi pela Royal Society of Chemistry, a RCS, que é a divisão de química da Royal Society, uma das principais instituições de divulgação de ciências do mundo. A RCS tem uma revista específica, uma das principais revistas na área de química inorgânica, que tem seu nome em homenagem a Dalton. Nós podemos dar uma olhada aqui. Estamos aqui no site da Dalton Transactions, como disse, um dos principais periódicos de química inorgânica do mundo. Ele é patrocinado pela Royal Society of Chemistry, uma instituição que tem mais de 170 anos, e essa revista tem seu nome em homenagem a Dalton, que, na minha humilde opinião, é a principal homenagem a essa grande mente, a esse grande nome da ciência, que foi o Sr. John Dalton. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas a nossa viagem pelo mundo microscópico, pelo mundo atômico, não acaba nesse episódio. Ok? Aguardo sua presença nas futuras aulas da Universidade da Química. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like, compartilhem com seus amigos, essa informação realmente pode ser muito útil para algum colega seu. E se vocês gostaram do projeto, acharam relevante, se inscrevam aqui no canal, isso vai me ajudar bastante na divulgação do projeto. Enquanto isso, também vocês podem visitar lá o nosso site, o universidadedaquímica.com.br. Tá bom? Tá ok? Então, até o próximo vídeo da Universidade da Química. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.